E aí, rapaziada? Beleza? Vamos ficar quietinho, quietinho. Eu sou o Renan Fiorini, isso aqui é mais um vídeo do canal. Todo mundo tá lá embaixo. Tá lá o Renato, tá lá o Thiago, tá os meninos andando de quadriciclo, ó. Olha o Léo. Todo mundo andando de quadriciclo novo do Thiago. Cadê o quadriciclo? Olha lá, olha lá, olha lá. Eu vou aproveitar que tá todo mundo lá embaixo, pra fazer o seguinte. Vou pegar minha bike motorizada, vou fingir que tô fazendo um vídeo, vou ficar andando por aí. Mano, quando eles menos esperarem, vou fingir que eu caí. E vou cair dentro da piscina com a minha bicicleta motorizada. E é o seguinte, não estraga, não acontece nada, se tirar ela logo, vamos ver como que eles vão me ajudar, vamos ver se alguém vai pular na piscina ou não, ou vou ver se alguém vai, pelo menos, puxar ela, vou ficar surpreso, tá, cara, daquilo tá acontecendo. E se caso estragar, é só a gente levar pra arrumar. Minha mãe tem uma loja de motopeças, que a gente arruma rapidão. Isso não é o problema, ela não vai estragar, não vai derreter a moto. Mas vai ter problema pra frente, tá, cara? Vai encher de água o tanque e tudo mais, mas isso, mano, não é o de menos. Eu quero ver a reação de todo mundo agora. Ó a alegria que eles estão, mano. Ó isso, ó isso, ó isso. Ela ficou doido. Mano, é muito legal ver, tipo, os meninos, todo mundo animado, todo mundo divertido. Então é isso, vamos começar de vídeo assim. Tomara que dê certo, né, tomara que... Mano, eu quero ver a reação deles, mano, eu quero ver a reação de todo mundo. Já preparei a GoPro, então em um, dois, três, ó, toca a GoPro na cabeça já, porque, né, vocês sabem, a GoPro, ela aguenta água. Então é isso, vamos lá pra baixo, partiu. Mano, seja que Deus quiser, vai ser muito engraçado. Fechar aqui a porta. Eeeeee, vai cair na piscina, hein? Olha! Vai, esses jeitos que você tá andando aí? Mano, o Thiago é bom, né? Ixi, agora é o cupinho, agora é o cupinho. Ai! Tô aproveitando que tá todo mundo aqui, né, usando o quadra círculo do Thiago. Todo mundo em tretia, todo mundo de bem com a vida. Ô, Thiago, aproveitar que vocês estão andando aqui, ó. Posso desafiar uma coisa? Vou pegar uma bicicleta motorizada, vou, tipo, ah, não racha, mas, tipo, vamos ver se nós se diverte igual. Vamos, o meu quadro de chico, né? Isso, o Renato tá andando, você andando, vou pegar minha bicicleta e ficar andando do lado. Vamos! Vamos tirar uma rachinha dali, então. Pode ser? Bora! Então demorou, então. Então bora. Vai, Thiago, você acha que aguenta ou não a pressão? Ô, esse bando tem que cuidar dele. Aí eu vou dar um tranco. E aí eu vou dar um tranco. Acidente! Eu não sei o acidente! Vai! Um, dois, três! Aí o bando ganhou, hein? Aí o bando ganhou! Ganhou, mano! Vai, Tino! Vai, Tino! Apigou! Ai, nossa! Foda! Vai, não! Pera aí! Pera! 3, 2, 1! Ixi! Eita! Parabéns! Mano, eu tô achando que o Thiago vai ganhar aqui, né? Parece! Vai! Vai voltando, mano! Pô, Thiago, para de fazer um bagulho aqui, ó! Vai voltando! Vai! 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 Não tem freio aqui, não? Mano, a bicicleta tá ganhando fácil! Toda hora! É, o Thiago tá indo no grau! Mano, a bike não tem freio, viado! A bike não tem freio, não, né? Mas ele é louco! A bike não tem freio! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai! 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 Aaaaah! Aqui agora, Thiago! Subindo! Subindo! Vai! Vai, Thiago! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Pega essa coisa! Ué, você é louco? Que moleque louco! Eu parei! Eu parei que você ia cair! Não freio! Nossa, que susto! Pia, você quase bateu aqui na beira da piscina! Ai, bateu o peito no guidão! Estragou a mini moto! Nossa! Nossa! Eu perdi meu celular assim, mano! Fundi o motor! Mas a Milene mandou mensagem aqui! Deixa eu colocar no arroz! Seus olhos! Deixa eu colocar no arroz! Bateu o guidão no peito! Nossa! Deixa eu ver! Nossa! Olha isso! Quem é no hospital? Olha a perna aqui, ó! Nossa, olha a perna também! Olha aqui como tá inchado, mano! Nossa! Tu é, mano? Cheiro de gasolina! Nego, olha o cheiro de gasolina que tá! Nossa! Nossa! O que? Seus olhos! Você deu o boné! Ficou sem freio mesmo! Olha lá dentro! Tá cheio de água nesse tanque! É, pior, mano! A água tá com óleo! Só um poluidor! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Véia da praça! Véia da praça! Véia da praça! Véia da praça! Sem mancada, mano! Vou tentar ligar! Vou tentar ligar! Vai dar calça hidráulico na hora! Nossa, Thiago! Se bem que tava precisando mesmo pra tirar essa dica! Deixa eu ver se ela funciona! Vai dar calça hidráulico? Vai não? Nossa! Vai explodir! Você vai deixar? Pode ser mancada, mano! Ah, é dele! Ele quer! Vai dar calça hidráulico! Não, ele já sabe o que vai dar! Vai tentar ligar de novo, Renan! Não faz isso não! Vai travar, Rê! Ah, Renan! Vai estourar o motor! Nossa! Vai que mó fileia, mano! Vai ficar um pinzão mesmo! Meu Deus! As vezes pega, mano! Não, Renan! Não, Renan! De novo! Eu achei que você tinha apertado a embreagem achando que era o freio! O que acontece? Nossa! Você que jogou, agora você se ferra! Vem, vem, vem! Daí! 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 Não quero estragar! Tá, mas faltou um ferro, mano! Foi! Agora! Pô, você não viu que você ficou batendo a tensão lá! A primeira! Não, a primeira você veio muito rápido, velho! Na moral! Daí eu quis desgravar! Tá tirando o thumb! Tira aí! Tira o thumb do vídeo! Tira o thumb do vídeo! Tira o thumb do vídeo! Tira o thumb! Tira o thumb do vídeo! A thumb foi isso aqui! Vocês estão vendo aí a thumb! Que cagada! Eu achei que você tinha apertado a embreagem achando que era o freio! A primeira! Mano, eu sei que você consegue se enganar com os comandos dela! É três manetes! É, mano! Você se assustou? É, um pouco, mano! Nossa, mas eu também, mano! Deixa eu ver, mano! Na primeira tomba! Sério? Pô, cai com a cabeça lá! Pô, é muito ruim, cai de bicicleta! É ruim, né, mano? Ainda mais com essa que é pesada! É, mano! Pera aí, deixa eu... Olha isso aqui, gente! Caraca, velho do céu! É um experiência, sabe qual o vídeo? No vídeo da Minimoto do Renato! Vocês viram o catarro no nariz dele? Meu Deus! Meu Deus do céu nesse catarro! Meu Deus do céu! Caraca! Se não era... Era Chernobyl, isso aí! Tá limpo? Não sei, eu quero nem ver! Tô, Renan! Tô? Renan! Isso aqui é nojento! Isso aqui é! É só passar o WT40 que o Bruno Bairro deu pra você e vai tá zero, filho! Vai tá zero! Ah, coitados aí tem que levar na oficina, né? Não, vai ter que levar! Porque vai dar calça idráulica, né? Tá botando na minha cabeça que o Thiago ia cair com esse bagulho! Eu nem pensei que era o Renan! Não, o Thiago acelerando aqui, ó! E ele bem perdido na piscina pra tirar! Ah, cair com o quadriciclo! É, cair com o quadriciclo! Não, Thiago, pior que eu levei um susto mesmo achando que você ia cair! Ô, o motor de face desse aqui, rapaz, você tá maluco! Fica 10 mil reais só o motor! O Thiago falou assim, rapaz, tá maluco! Fica engraçado, Leão! Eu fiquei com medo, mano! Eu tava aqui... Passou reto, mano! Você pode botar a cabeça ali e eu fiquei... Não, não! A cabeça passou longe, mano! A cabeça passou longe, mano! Ah, passou! Como é que eu gosto mais de fazer isso no quadriciclo? Faz! Não, tá louco! Aqui a brincadeira é cara, tá? É, não, não! Pior que é verdade! Esse motorzinho aqui, esse kit, na verdade, o motor com kit com tudo! Ele custa mais ou menos 600 reais! Mas não estragamos! Agora você me deu uma ideia de se molhar aqui dá pra fazer tripe aí, ó! Faz então, deixa eu ver! Não, agora não! Ah, tá! Esse motor aqui, ó! Ele custa mais ou menos 600 reais! Não quer dizer que ele estragou! É só me mandar arrumar! Abrir o cabeça só e tirar! Filha da mãe, que susto! É só me mandar arrumar! Minha mãe tem loja de moto, oficina, ela vai conseguir arrumar pra mim! Não vamos gastar nada! E o tanque é só secar o tanque e colocar uma gasolina 9 pau! Então é isso! O bicicletinho motorizado tá aqui! Eu queria tá vindo, mano! Pior que eu fiquei com medo, mano! Porque eu vim muito rápido! Eu quase bati lá naquela quina lá! Só que eu vim meio que numa velocidade boa! Mas eu passei um pouco da velocidade! Na segunda vez que era pra falar que era zoeira mesmo! Aí eu vim mais devagarzinho! Pedalando mesmo! Porque ela não pega mais! Ela não vai pegar! Eu vou tomar um banhezinho! Nego! Eu não sabia! Viagem de verdade! Fiquei com medo, mano! Fiquei com medo! Você achou que era só um desafio com o quadriciclo? Eu achei que só ia ser um rachinha! Eu falei, ele não tá querendo tirar só um rachinha comigo! Não é possível, velho! Do nada! Bum! Não sei na hora! Porque você foi muito rápido! Eu falei, nossa! Ele deve ter apertado a embreagem achando que era o freio! Perigoso passar lá do lado da piscina e bater a cabeça na quina! Perigoso de verdade! É, mano! Aqui é louco mesmo! Foi legal! Eu tava gravando no celular pra passar no celular depois! Tipo, a corrida! Eu peguei certinho! Mentira! 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 Coloca no vídeo! Sério mesmo? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Que eu não tô mentindo! Vocês correndo! Ai! Ai! Boa! Não, não! Que salmou! Vou gravar a corrida, né? O bichinho não vai e cai! Olha isso! Olha isso aqui! Deixa eu ver! Deixa eu ver lá! Olha aqui, Thiago! Nossa! Eu ia virar com tudo e ia bater, não sei! É! Cadê? Não deixa os inscritos ver, não! Cadê? Oh! Viu? Ué! Eu só não quis mostrar pra vocês! Vocês viram no vídeo, já? É mesmo! Agora eu vou mostrar pra vocês, ó! Vai, vai! Deixa eu focar aqui, ó! Mano, eu vi muito lá! Thiago, você ia bater em mim, diabo! Ó! Você ia bater em mim! Ó de novo, ó! Ó de novo! Ó! Quase causou um acidente esse vídeo! Esse é meu título! Ó! Não, puli na água! Vai, Leo! Ó! De novo, ó! Vou botar! Tomaram os olhos! Não, pega, pega! Ah, vai! Cadê? Isso! De novo, ó! Nossa! Já passou perto da quina, mano! Ó, eu vou soltar agora, ó! Soltei, ó! Nossa! Nossa! Guido, você ainda... Eu ainda peguei! Nossa! Nossa! Você ficou preocupado? Ó, olha isso aqui! Eu ainda filmei tirando a bicicleta e tava... Viado! Ó isso aqui, mano! Ó a pavor que eu fiquei! Não, na moral, velho! Eu... Na hora que eu vi os... É porque o Thiago fez assim! Eu venho pra bater! Aí você passou reto na curva! Igual o Gui, mano! Pior que eu achei que o Thiago ia bater em mim mesmo! Também pensei! Vendo no vídeo agora! Porque na hora eu não vi nada! Na hora, pra mim, tava de boa! Mas é isso, mano! Vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou dele! Quebrou! Ih, 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 ih... Quebrou! Não, é normal! Não, esse estalo não é normal! Ih, 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 ih! Quebrou! Mano, o negócio do cupinho aqui tá atacando todo mundo! Então é isso! Valeu! Falou! Até o próximo vídeo, hein, mano! Deixa uma ideia para eu fazer mais ou menos parecido com esse vídeo.